Olha, agora a gente vai falar de educação, vamos falar aqui do setor de educação, porque os alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas vão participar da Prova Brasil. E o objetivo é saber como é que dá o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB do município. A gente tem uma reportagem que você acompanha agora. Nos próximos dias, os estudantes do quinto e nono ano da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas terão uma missão crucial, realizar o compromisso e dedicação à prova do sistema de avaliação da educação básica. Esta avaliação abrange testes de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Os resultados da avaliação são componentes que vão influenciar diretamente no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, fornecendo dados essenciais para a criação de políticas públicas, visando a melhoria da educação. A avaliação deste ano visa verificar o estado da aprendizagem pós-pandemia. Este evento deve estabelecer novos parâmetros para a educação em Três Lagoas, considerando que a última avaliação foi realizada após o período de um ano e meio de aulas remotas, dois meses de ensino híbrido e apenas dois meses de ensino presencial. Segundo a secretária de Educação, Ângela Brito, em 2021, no período da pandemia, foi feito um levantamento sobre a situação da educação na rede municipal e detectou a necessidade de melhorar a alfabetização. Detectamos que nós tínhamos muitas crianças em distorção idade-ano. O que é isso? Uma criança que deveria estar no quarto ano ainda estava no segundo. E a gente viu que nós tínhamos que começar sério na alfabetização. Então a gente vem desenvolvendo trabalhos de busca ativa desses alunos. O que é busca ativa? Buscar mesmo em casa, ver por que esses alunos não estão vindo, por que eles faltam, né? Então a gente planejou várias estratégias para que a gente trouxesse esses alunos e firmássemos um compromisso com a família e também com a escola de resgatar esses alunos para que eles aprendam e, consequentemente, os nossos índices vão aumentando. Na rede municipal, o sistema de avaliação ocorrerá entre os dias 6 e 10 de novembro e o agendamento já está em andamento. Portanto, é crucial que os pais e os estudantes estejam atentos à data da prova e garantam a presença dos alunos. Após isso, é que será divulgado o resultado do IDEB em Três Lagoas. A gente vai ter o resultado em março, né, do ano que vem, a partir de março, mas nós estamos bastante esperançosos que o resultado vai ser muito bom porque a gente tem toda a escola, os gestores, os professores, né, empenhados nesse protagonismo mesmo de realmente dar um resultado porque o investimento já foi feito, né, então agora a gente precisa que essas crianças aprendam e a gente está acreditando, né, que nós teríamos, vamos ter, aliás, um bom resultado o ano que vem.